As mulheres enfrentam diariamente uma série de aspectos que as fazem viver em luta constante para provar seus direitos. No esporte, isso fica ainda mais nítido e elas seguem lutando por mais espaço. O baixo investimento e a pouca visibilidade refletem a desigualdade entre homens e mulheres. O esporte empodera as mulheres, eleva sua autoestima, aumenta sua coragem e as deixa mais confiantes. É preciso extrair o melhor de cada experiência vivida e transformar a vida em busca de um futuro melhor. Dentro do esporte ou em qualquer lugar, é preciso reconhecer que sua jornada não foi fácil e orgulhar-se de tudo que foi vivido até aqui. Elas movem elas. Uma move muitas. Muitas movem todas.